E aí pessoal, gravando mais um vídeo aí, não é isso aí? É isso aí, Doutor. Lançado daqui, dois e meio, gravando mais um vídeo aqui, gente. Deu uma limpada aqui, olha como ficou bom. Aqui na do serviço, aí eu vou estar limpando aqui. Eu vou ficar de abroba que ele tá morrendo, tá? Vou limpar aqui, olha os dois que mais tá bonito. Aí ele tá morrendo, pra abroba, eu vou tirar logo aqui, eu vou passar aqui e fechar tudo limpinho. Dá pra tratar mais outras coisas aqui, aproveitar a manhação. Aqui tem as abroba, eu vou tirar ela. Ele já tá morrendo, pra abroba. Eu vou tirar pra desacupar aqui. Vou tirar essa com o talo. Pode ter esse é um talo, mas eu vou tirar com o talo. Aqui, ó. Olha. Ela só botou... Tá agarrada aqui. Raiz. Pode. Ela só botou três. Eu tirei uma tão boa. Eu tirei uma cozinha aí, eu tirei a chutinha dela. É boa? Ela era pequena, mas ela era grande. É. O tamanho dela. Aqui tem outra. Aí só tem essas duas. Fica aí. Eu tiro essa outra. Eu vou arrumar o pé aqui, ela tá morrendo. Mas eu vou tirar o papo aqui. Ó. Tá agarrado. Elas aqui, ó. Pô, enxuta. Elas são... É. Ó. As abroba. E com o talo, ela não fica velha, não. Ela fica boa. Fica boa. Tem o pé lá aqui. Tomadura, tá vendo? Nós tomaduras. Tem que rolar para esse mato. Todinho, agora. Esse mato todinho. Esse mato vai ficar bonitinho. Ó. 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 O pé de bacaxeira. É. O pé de bacaxeira. É. Ó. Ó. O pé de bacaxeira. O pé de bacaxeira. O pé de bacaxeira. É isso aí. Ó. Ó. Já... Só quase bom. O pé de bacaxeira. Tá na panela, né, viu? É. Naturalzinho, já no ponto. Ó. 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 Que maravilha. Né, viu? É. Ó. 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 Que maravilha. Ó. Ó. é aqui assim mas tá bonito tudo limpinho eu vou limpar tudo de novo vou de alipano para ficar bem limpinho é bonito Tá chovendo aqui, o calor tá grande O calor tá ganhando pra esse calor, senão tu vai vir mais chum Eu vou limpar pra deixar bem no pio Vamos da gente enfrentar mais outras coisas aqui, né, Benedito? É, isso aí Aproveita a terra, tá molhada E vai chover Mais ainda Tá dando uma corosa Boa de limpar, né, viu? É Mas tem que ter força Tem que ter o jeito de puxar Boa, dá uma caixa Deixa eu tomar novo ar depois A gente acaba de queimar É Boa, tá bem pequenininho, tá? Pequenininho, começa a botar É Teve uma dúzia já Já Eu não vou todo feijão amanhã É Não, a fidelas morrem As macas queiram morrem Não pega Não pega Não, mas não nasceu não Vamos aprontar de novo Não sei não Fazer um canteiro, ficar fofo, né? Vamos plantar outro Não tem nada não Não deixou mais de medo Foi Esses bichas aí não nasceram, não foi? Foi E dessa vez nasceu Pimentão Mas dessa vez não é só samiou eles por cima, né? Foi Aí nasceu Depois é que muda eles É, quando eles crescem mais Os bichas do balai aprontaram Também é que muda Isso aqui é adubo É Tá bom Vai dar broma Três boa Tudo Qual? Tá achando não Aquela ali é outra fruta, né? Outra fruta Aí sai cacau É diferente, né? Os foinhos dele estão nascendo Olha ali Quando com essa chuvinha aí É uma broma É Limpando aqui a chata Pra ficar limpinha Isso aí Cuidado no mato pra dar certo É O mato a gente tem que deixar acabar na terra É Pra virar adubo Isso aí Fica a terra fraca É Não se queimar Só se for muito Né? Isso aí Um pouquinho tem que deixar aqui, ó Pra ver se acabar aí Né? Aí fica uma terra forte Muito enfrentando assim As coisinhas Vai ficar muito bom Vai Né? É É É a primeira Acabou É a primeira As galinhas estavam passeando É Ainda bem que é fechado Não deixava Deixa arrangar É Isso que é mesmo Isso aqui É que é É um sistema que eu ia fazer Aí não deu certo Foi Vou estar limpando Vou aterrando Isso aí vai até aguentar Aterrar os terreiros Aterrar os prônimos É E não plantar outra Sozinha Pra ver aqui E dá pra aprontar umas coisas aqui, né? Dá Um negocinho aí Alguma coisa Aproveitar, né? É Espaço para que Vamos lá. Vamos lá. Vai ficando limpinho e o restante é bom. Vamos lá. A chuva vem lá pessoal. Muita chuva. Muita mesmo. Um canto tá limpo e a chuva tá rindo dali. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vou mudar aqueles pimentão. É. Esse mato tem secado? Tem. É verdade. Eu vou botar esse teco lá de patrícia. É. 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 Tem chovendo muito né? É. Eu vou deixar limpinho aí. Pessoal. É. Daqui a pouco poder limpar. E... Vou botar umas coisas em frente aí. É. Tá? Se você gostou desse vídeo deixe seu joinha. Compartilha aí. Tá gente? Um abração pra todos. Seus irmãos. Aquele abraço. Tá? É isso aí. Tchau na Regina. Até o próximo vídeo. Pra todo mundo. Pra todos os nossos inscritos. Tchau. Tchau pessoal. Valeu.